Esta exposição apresenta a obra e a vida de Manuel Guimarães, o cineasta neorrealista português, que fez obra, sobretudo nos anos 50, 60, 70, e que foi o iniciador do neorrealismo do cinema em Portugal. A ação desenvolvida pela rede portuguesa de museus tem sido fundamental. Podemos certamente afirmar que a criação e evolução dos serviços educativos dos museus portugueses se inscreve no quadro evolutivo dos próprios museus. Lá com o advento de fotografia isso mudou, mas apesar de toda esta história das novas tecnologias, o desenho, ou a bande desenhada em particular, voltou a aparecer como uma disciplina viável para fazer jornalismo. Legenda Adriana Zanotto Focar-me no alvo, que não é apenas um personagem, na minha ótica, que seja central, mas é também aquilo que vai ler, ou que se calhar se vai confrontar com as bande desenhadas que eu faço. E esse alvo é o povo. Verso a verso, palavra a palavra, que os desmontava e recompulha inteligentemente, amorosamente, até descobrir o segredo de cada um deles e de cada uma delas. Que finirá? Que as suas? Se terão ao passo das nossas? E farete um figurone. Se respalme a tempo, é denaro. É claro! Quando eu pus os pés em Lisboa, o rapaz olhou o retrato com o passaporte, eu falei, bom dia, nem resposta. Isso aconteceu no tempo em que existiam pessoas e eles dominavam o mundo. Eu não amo as direções de direção de direção de direção. Como se fossem todos os pés em Lisboa, como se fossem todos os pés em Lisboa. Como se fossem todos os pés em Lisboa, como se fossem todos os pés em Lisboa, como se fossem todos os pés. O crescentes ou lojas, o que dá uma grande iluminação à economia portuguesa e à sociedade portuguesa também. O pessoal que antigamente tinha dinheiro, tinha vida estável, hoje já não tem casa. Vejo isso. O crescentes ou lojas, o que dá uma grande iluminação à economia portuguesa e à sociedade portuguesa. O crescentes ou lojas, o que dá uma grande iluminação à economia portuguesa e à sociedade portuguesa. O crescentes ou lojas, o que dá uma grande iluminação à economia portuguesa e à sociedade portuguesa. O crescentes ou lojas, o que dá uma grande iluminação à economia portuguesa e à sociedade portuguesa.